Tamo de volta aqui pessoal, já tamo trabalhando aqui ó, botando umas lenha pra queimar Já cortei, ó, eita, dando sede aí ó Só que dessa vez eu vou tomar esse, esses maple aqui ó, não vou tomar dali não porque O negócio tá meio escasso aqui né Bom, e aqui já deu uma enchida no tanque né, eu já cortei mais umas lenhas também Aproveitei a viagem e trouxe mais um pouco Já vou largar esse barrilzão aqui que tá vazio também ó Deixar ele aqui na fila E essas mangueiras, ó, eu botei trazido ó, só tinha mais uma Ah não, na verdade tem mais outra lá embaixo também Bom, deixa eu desligar aqui o farol Bom, 96, tá quase enchendo aquele barril Vamos produzir mais um pouco essa noite aqui Que eu tô planejando umas aventuras aí mais pra frente Ó, esse aqui já encheu Vamos botar esse aqui pra encher também Vamos botar uma musiquinha aqui pra dar animada né Aí ó Deixa eu tocando aí um rapzão aí Caraca, de noite a madeira vai muito rápido, o tempo acelera né Tá quase aí chegando sexta-feira né Tô pensando em sexta passar lá na tenda da maldade Falar com o tiozinho lá e ver se eu compro umas peças aí pra BM Coitada, tá pegando poeira na garagem lá Não tem um pouco que eu não ando com ela Daqui a pouco o carro vai travar por falta de uso Aliás, a madeirinha aqui tá indo rápido Olha aí Tá sobrando quase nada já Vou aumentar um pouco mais a temperatura Fica acostumado ainda com esse ritmo da noite que é bem mais rápido Ó, metade do barril já Como é que tá aqui? Tá cheio ainda, deixa eu ver lá fora Ah, tá na metade ainda, tranquilo Olha as nuvens Céu bem estrelado Vamos ver aqui como é que tá a temperatura Aí, tranquilo Quanto será que custa aquela osmose reversa? Esqueci de olhar quando eu fui no Eric Essa vez que eu for lá, vou dar uma conferida Pronto, mais um barril cheio É, vai acabar as madeiras antes de acabar o O maple aqui do tanque né Bom, botei todas as madeiras aí Vou deixar tocando fogo aí Ó, 33% Vamos deixar o negócio trabalhando Vamos embora Tá quase acabando o tanque aqui também E amanhã já é sexta-feira né Último dia pra vender Acho que não vai dar pra encher todos Vou ter que encher só uns e outros não Bom, vamos desligar o carro aqui Opa, peraí, ficou uma escuridão que só Vamos deixar aqui ele Como é que tá o nosso gerador? Eita, deixei a tampa aberta né Gastou pouco aqui Vamos abastecer mais Bom, vamos tirar um cochilão aí Bom, acordamos aí 10 horas da manhã né Já tá meio nublado Olha só E o que que nós vamos aprontar hoje? Hoje então vai ser o dia que a gente vai lá conhecer o ferro velho Olha só que beleza Mas antes eu vou passar na cidade Deixa eu só Colocar o resto do combustível aqui Eu vou levar isso aqui comigo Deixa eu ir trabalhando Sugando o maple Eu vou encher ele lá na cidade Oi O negócio é dando mortal pra frente Deixa eu ver o que eu vou precisar Bom, comida e bebida eu tenho bastante aqui Então eu não vou precisar disso agora Então vamos direto pra cidade Ó, Driftão Essa cabionete aqui é muito cabulosa Peraí, deixa eu falar com o nosso irmão aqui Caraca, o negócio saiu Olha o rastro Saiu deslizando Vamos passar aqui rapidão Vamos conversar com o Francis É isso aí, cara Trabalhando, siga em frente Olha, vai cair na vala aqui Tomar um cuidado Vamos cair o mais rápido possível aqui na cidade Que a gente não perdeu muito tempo Eu sei que tem bastante coisa interessante pra nós ver ainda Amanhã é dia da tenda da maldade Bom, vamos abastecer aqui, ó E eu também já vou aproveitar E já vou abastecer a caminhonete também Já faz muito tempo que eu não abasteço ela Deixa eu até ver como é que tá aqui o combustível É, tá um quarto de tanque aí Aí, enxama até a boca Agora dura mais um ano agora esse combustível Ô caminhonete que é econômico Ah, peraí Parece que eu esqueci Deixa eu falar com meus camarada aqui, né Não posso esquecer disso E aí, tudo bom? Muito bom ver vocês também Vamos seguir viagem Bom, agora a questão é Eu não sei aonde que fica o ferro velho Vamos ter que descobrir aí Tá, vamos parar aqui agora E vamos dar uma olhada pra que lado que a gente vai Tá, eu tô aqui Bom, eu acho que a gente tem que ir pra direita E depois pra direita de novo É isso aí Então, vamos seguir pra direita aqui E depois direita de novo lá na frente A gente vai passar pela nossa casa Cidade eu já tô conhecendo bem Mas pra essas bandas aqui Eu não andei muito ainda Então é meio complicado de eu marchar Bom, a gente passou aqui a nossa casa Agora tem que ficar meio de olho aí, ó Dá pra ir pra lá ou pra cá Vou continuar por aqui Aí tem que virar direita lá na frente Deve ter uma descida Se não me engano, acho que é uma descida que tem Eita, eita Segura, segura Não Nossa, cara Eu esqueci que aqui é bem perigoso Bom, acho que tá tudo bem Não caiu nada dos meus itens Tá tranquilo É, não caiu nada no chão Tá de boa Nossa, cara Deixa eu ligar a tração Opa Deixa eu ligar a tração nas quatro aqui E agora eu vou precisar Esqueci que esse lado aqui é muito traiçoeiro Tem que tomar muito cuidado Bom, vamos indo aqui de boa Cuidando pra não atolar o carro, né É o principal Aí, ó Já voltamos pra estrada Foi tranquilo Quase morremos Mas foi tranquilo Bom, agora Será que a gente tem que descer aqui? Ó, pra lá já vai pra cidade de novo Poxa vida, eu dei toda a volta Era só ter virado pra cá É sério isso? Que burro Dá zero pra ele Não, peraí Deixa eu dar uma analisada aqui no mapa de novo Tá, vamos ver Tá, pelo que eu entendi aqui Eu tenho que descer aqui mesmo E tenho que pegar a direita A esquerda a gente vai lá pros catavento gigante, né Os gerador eólico E pra direita a gente deve ir lá pro ferro velho Tá Peraí, cadê a estrada? Peraí, perdi a estrada de vista aqui Ah, tá Pra esquerda O negocinho aqui é meio complicado Vem pra direita Eita Nossa Vocês viram essa rampada que a traseira deu? Peraí Não sei se será bem pra cá Bom, vamos confiar que em algum lugar a gente vai sair Ah, aqui, ó Aqui a gente vira direita Tá, daí aqui é onde sobe pra Aquela praia, né Onde eu encontrei umas peças lá da BM E do Do bug, né Então deve ser pra cá mesmo Caraca, que estradinha ruim Tá doido Opa Aham Chegamos Olha aí, ó Não foi tão difícil até Mas é meio complicadinho Poderia ser mais simples É muito vira pra cá, vira pra lá É fácil do cara se perder Só que não era pra isso aqui Já tá aberto Será que eu me enganei? Será que foi fake news? Ah, não Olha só Abrimos aí, ó Agora sim a gente tem acesso ao ferro velho Eita Peraí que eu tô morrendo de sede aqui Vou chegar até aqui pra morrer Aí é dose, né Vamos tomar mais um desse E vamos comer um desse Bom, vamos botar nossa caminhonete ali dentro Aí, tá top Descer aqui Bom, agora tem bastante coisa pra gente explorar aqui, né Eu sei que tem como a gente pegar uns rádios aí dos carros velhos pra vender Tem algumas peças perdidas da BM aqui também E olha só, cara A gente tem este carro aqui, ó Esse carro magnífico Inclusive a gente pode pegar pra gente, ó Ele é dirigível Vamos sair aqui Só que o único problema é que ele tá sem gasolina, né Mas por isso que eu trouxe a gasolina também Ah, e olha só A gente tem esse negócio de botar pneu aqui na roda, ó A gente pode usar de grátis aqui Bom, mas vamos por partes Vamos dando uma explorada aqui Ó, aqui a gente pode pegar um radiozinho, ó Vamos botar aqui atrás pra levar embora Vamos olhando carro por carro aqui Se a gente acha algumas peças Caraca, tem bastante rádio aqui pra gente pegar Olha só Cada um desses carros que estão abertos aqui É um rádio que a gente leva Ô, beleza Se eu não me engano a gente tem que vender pro doidinho Lá do encontro, né Ainda não fui lá ver o cara Pulando por cima de tudo aqui E é isso aí É, tá começando a ficar meio longe pra ir levando um por um Então eu vou colocar todos aqui do lado, ó Vou deixar aqui Aí depois eu venho com a caminhonete e levo Ah, não, é que realmente tem carros, ó Que eles não tem rádio Tá, poxa Tem muito rádio aqui Aí sim, hein Olha esse carro depenado aqui Podia dar pra montar, né Seria legal se houvesse alguma atualização aí Que a gente pudesse montar outro desses carros A gente tem mais um carro montável Além da BM, né Bom, acho que desse lado aqui Eu já peguei todos os rádios Eita, olha aí Olha aí Olha eu bugando aqui Nossa Imagina se fica preso aqui Que beleza Ah, não Faltou só esse aqui, ó Esse aqui é o último rádio Desse lado, pelo menos, né Bom, eu não vi nada aqui Que possa ser mais interessante Além do rádio Talvez tenha mais alguma coisa aí Vamos dar uma pesquisada Vamos ver Opa Olha só que eu encontrei Se não é as rodas do bug também Vamos botar aqui atrás, ó Eita, pesado, hein Vamos ver se a gente acha Opa Olha só Achei aqui um pneu All Seasons Tire É pra todas as estações, né Ah, tem mais aqui, ó Vamos ver Mais um aqui Se achar mais um Eu tenho o jogo todo Aqui, ó Pronto Tem um jogo de pneu aqui Semi novo, né Semi usado Bom, agora deixa eu dar uma olhada nesses carros Tá tudo fechado Será que não vai rolar uns rádiozinhos desse lado aqui também Opa Ué Estranho, o rádio tava em cima aqui Beleza Oh, rapaz Olha só o que eu achei Umas rodas aqui, ó Acredito eu que seja Original da BM Algo do tipo, né Konigioin Konigioin Uéu Será que a gente consegue botar esse pneuzinho aqui Já aqui E será que dá pra tirar depois do pneu Eis a minha dúvida agora Olha só essa BM Tipo a nossa, ó Imagina se dá pra montar duas Bom, desse lado aqui os carros também são tudo fechado, né Ó, mas aqui tem uns rádiozinhos Então já vamos botando eles aqui, ó Aqui tem mais Ah, vai rolar rádiozinho desse lado aqui também Aí sim Opa Não acredito Olha só o que eu achei dentro dessa BMW Se não é nosso queridíssimo para-choque faltava Ô, rapaz Aí sim Aí era tudo que eu precisava Bom, vamos ver se a gente encontra aqui mais uns rádiozinhos Quanto mais rádio, mais dinheiro a gente ganha vendendo depois Será que não tem um rádio aqui também? Acho que não, né Aí era querer demais Opa Olha aqui no porta-mala do carro tem uns rádio Aí sim Tem que ficar de olho nesses carros aí com porta-mala aberto Que pode ter umas coisas interessantes Dentro também, né Caramba, cara Essa visitinha aqui rendeu bem Peraí, vamos por partes Vou olhar esses aqui primeiro Não tem Esse aqui tem Bom, acho que eu já peguei todos os rádios aí Vamos ver se tem mais alguma coisa Será que esse carro aqui também tem rádio? Ué, não é que tem mesmo? Peraí Deixa eu subir aqui Eita, tá difícil Aham Aqui, ó Peguei mais um rádio Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse lixão de útil É, aqui embaixo não Tem umas rodas aqui, né Não é Opa Olha só, rapaz Isso não é aqui a nossa transmissão manual Tava dentro do lixão Vamos deixar aqui pra levar também É, eu acho que por aqui não tem mais nada, né Bom, pessoal Se eu esqueci de alguma coisa que ainda tem aqui no ferro velho Me avisem aí Eu acho que eu já peguei tudo Vamos aproveitar que ainda não anoiteceu Deixa eu fazer um teste Eu vou botar isso aqui Eu vou pegar um pneu Opa, olha só O negócio tá Tá colocando aqui o pneu pra mim, ó Aí, beleza Tá, aí o pneuzão tá aqui Show de bola Tá, e se eu quiser tirar Eu consigo? É É, rapaz Eu acho que não é possível tirar não, hein Olha só Agora eu botei esse pneu meia boca aqui E não consigo tirar ele Opa Que barulho foi esse? Ah, é aqui embaixo que tira Pô, show de bola Lá não Então pode tacar o pneu em todos aí Vou colocar pneu em todos Bora levar aqui as rodas com pneu Bom que ocupa menos espaço ali atrás também Olha aí, que da hora É bom demais, né Eu não tô nem pagando por isso Beleza, esse aqui era o último Tamo aí com as quatro rodas novas pro carro também Bom, agora vamos pegar o resto das coisas que faltam, né Só deixa eu dar uma abastecida naquele carro lá Antes que anoiteça aí de vez Onde é que abastece? Acho que é desse lado aqui mesmo, ó Tira a tampa aqui Ué, parece que ele já tá com combustível Deixa eu dar uma olhada Ele já tá cheio Ué, que estranho Bom, beleza então Vamos levar o combustível embora Bom que sobra mais pra gente, né Tá, então vamos só pegar os rádios Pra voltar pra casa eu vou bem na manha Pra não perder nada dessas coisas aqui Deixa eu ligar aqui o farol Eu vou ligar também a luz aqui da caçamba, ó Pronto A gente tem luz aqui atrás também Camionete aqui é uma mão na roda pra trabalhar, né, cara Nossa, que carro bem bom A BM é pra curtir o final de semana E essa aqui é pra trabalhar durante a semana Coitada, ela tá merecendo uma reforma, né Já passou da hora aí da nossa camionete receber um Um tratamento de beleza nela Porque a bichinha é batalhadora Bom, peguei todos os rádios aí Agora vamos para trás E pegar o resto das coisas aqui Vamos botar aqui os pequenininhos Nossa, eu tenho que ir muito devagar embora Porque olha a quantidade de rádio que tem aqui Se eu virar isso aqui Minha nossa, nossa, nossa Não acho nunca mais todos Opa Parece que aquele ali caiu Bom, é isso aqui O nosso para-choque E a nossa transmissão manual Olha que beleza Eita, pesada, hein Olha, rebaixou Só ela já pesa pra caramba Bom, agora vamos ligar aqui o farol alto Vamos botar na câmera de fora E vamos bem na manha embora Com calma, sem pressa Pena que eu não posso levar esse negócio aqui De botar pneu embora, né Queria levar ele junto Mas infelizmente não dá Bom, vamos voltar por aqui Não sei se é o melhor caminho Mas é por onde eu vim É, e eu acho que eu não trouxe café, né Não lembro agora Vamos tentar não demorar muito Opa, vamos devagar Tem que equilibrar aqui Não ir muito devagar E não ir muito rápido Não dá pra enxergar nada Vou chamando no freio aqui um pouco Alma, segura Não dá pra dar uns trancos aqui Pô, essas ruas também andam de lado Olha só Eu sou zoído Quero levar tudo de uma vez Peraí, por onde que a gente vai agora? Acho que é pra direita aqui, né Não posso tirar o olho das coisas aqui Vamos segurando Tá Pra lá acho que vai pro gerador eólico Não, peraí É, tá certo Então vamos por aqui Devagar Devagar e sempre Eita, o para-choque tá querendo pular ali, ó Não posso me distrair Senão ele cai no caminho e eu não vejo Tá, poxa Cara, eu tô perdidinho Nossa, de noite é muito ruim deslocalizar Eu só tô seguindo a estrada mesmo Na cega Ó, tem umas placa aqui, ó Acho que a gente tá chegando na estrada Opa, isso mesmo aí, ó Tem um postizão Não, peraí Onde é que eu tô indo? Volta Ó, pra lá tem luz Não, acho que tá certo Peraí O negócio tá meio ruim de virar mesmo Opa Aí, ó Só seguir a estrada agora e ser feliz Opa, segura aí para-choque Não vai pular não Vamos devagarinho aqui Porque eu não tô enxergando quase nada Ó, eu vi que tem um maple ali no chão, ó É, parece que eu não tô enxergando tão mal assim também, né? Tá, tem que cuidar que tem uma curva por aqui, ó Ai, caramba Nem acredito Chegamos em casa Estamos no nosso lar Vamos desligar aqui Peraí Deixa eu abrir aqui Bom, acho que eu vou descarregar um pouco essas coisas aqui, né? Não é bom deixar muito Montuado de coisa Deixa eu só ligar a luz aqui E abrir o portão Bom, vamos deixar aqui o para-choque Pra gente botar nossa BM aí outra hora Essas rodas aqui Vamos deixar aqui do lado também Eita O negócio não quis ficar bonitinho aqui Aí, deixa aí, hein? Uma pilha de roda Essas aqui que é do bug Eu vou guardar aqui dentro Deixar aqui no canto mesmo É duas mais grossas e duas mais finas, né? Tipo drag Ah, aqui, ó Transmissão manual Vamos tirar aqui também Vamos deixar aí do ladinho Bom, eu acho que agora sobrou só os rádios, né? Vamos deixar eles aí por enquanto Ó, e agora a gente ficou com sono Bom, vamos fechar aqui o portãozão Pagar essa luz Em outro vídeo a gente dá uma olhada nessas peças Bom, e é isso aí, pessoal Esse vídeo aí foi bem produtivo, né? A gente conseguiu achar bastante peça aí pra BM Bastante rádio pra vender Foi bem legal ir lá no ferro velho E se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar um like Se não é inscrito Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal Falou! Tchau! 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 Tchau!